Nós estamos aqui no bairro do Curintanfã, aqui nessa área de mata, inclusive aqui é uma área de difícil acesso. Gente, aqui esse local, segundo nós fomos informados pelos moradores, eles não quiseram gravar entrevista sobre o assunto, mas relataram para a nossa reportagem. Essa área aqui, olha, você pode ver que tem capim aqui e é uma área limpa, né? Aqui muitas pessoas que criam cavalos, eles trazem os animais para cá para pastarem. E eles acabam deixando esses animais aqui por dias para que esses animais possam se alimentar. Mas um animal apareceu morto aqui, um cavalo, acabou aparecendo morto. A população daqui do bairro não sabe ainda se esse animal foi morto propositalmente ou se ele morreu de causas naturais. Ou se mataram ele por um ato de vandalismo, né? Nós vamos até o local, gente, o fedor aqui é horrível, é uma fedentina horrível mesmo, mas nós vamos nos aproximar para a gente mostrar para você aqui como é que está a situação. O animal, ele morreu ou foi morto aqui dentro dessa área do curvão aqui do bairro do Curintanfã. Gente, o fedor é muito forte realmente e está bem ali, olha, está bem aqui os animais, pode chegar mais para vocês, está bem aqui o animal, olha, morto. Os urubus já estão devorando esse animal, ele já está em estado de decomposição, né? E ele ficou jogado exatamente aqui dentro desse curvão que vai desaguar. Desaguar, quando chove, a enxurrada aqui é bem forte e vai desaguar, sabe aonde? Dentro do rio Gurupatuba, aqui na área do Curintanfã, o que vai poluir certamente o rio, né? Então, olha só, o animal está aqui, não temos conhecimento. Se o proprietário deste animal já sabe que ele morreu e está aqui ou se não sabe, até porque no início da reportagem nós informamos a você que pessoas deixam aqui esses animais pastando por aqui e eles ficam bastante tempo. Hoje não tem nenhum por aqui. Encontramos somente esse morto aqui nesse local. Os moradores da área, bora afastar mais para insistar, aqui o negócio está meio complicado com a fedentina. Os moradores aqui da área não estão suportando mais essa situação. Por quê? Porque o odor, como eu já falei, é muito forte, invade as residências, né? O animal está em estado de decomposição, né? Ainda vai ficar por uns dias aqui com esse odor muito forte. E os moradores, é claro, estão pedindo providência. A Kendi é responsável para que possa fazer a retirada dos restos mortais desse animal que está aqui no curvão do bairro do Curintanfã. Uma situação muito complicada que os moradores vêm enfrentando. Já imaginou você na hora da sua refeição, do café da manhã, na hora do seu almoço, na hora do seu jantar, você tem que fazer a sua alimentação com um odor muito forte? Então, realmente, é muito complicado essa situação e nós estamos aqui para mostrar esse problema para que possa ser tomado providência. Ou o proprietário do animal, ou então um órgão responsável que possa retirar esse animal aqui desse local. Lembrando que ele já está em estado de decomposição, já está sendo devorado pelos urubus. Então, é uma situação muito complicada que vem acontecendo aqui no bairro do Curintanfã. Os animais ficam pastando aqui nessa área. Não se sabe ainda se esse animal foi morto propositalmente, ou se ele morreu, de alguma doença ou alguma outra coisa que tenha acontecido, se ele ingeriu algum tipo de veneno, alguma coisa do tipo. Certo é que o animal está morto há dias aqui no bairro do Curintanfã, bem no meio do curvão, e está prejudicando os moradores aqui dessa área. E agora a gente está aqui mostrando a situação para que providências possam ser tomadas.